O que eu me escolherá da faria Se pudesse o que mudaria Eu digo que eu nunca teria Colocado minhas ambições acima da vida Tudo parece tão errado Talvez um toque tão macabro Meu antigo amigo Eudine, o que você fez? Seu segredo há tanto guardado e agora eu sei Eu preciso entender o que está acontecendo aqui O poder caracol já não está entre nós O medo presente em mim Faz entender que você será o meu algóis O meu cabelo onde está aqui Pra fazer as suas façanhas e se arriscar Pra lá é que eu devo ir A possibilidade do Bob poder encontrar Eu não queria que as nossas teorias Vençam a se concretizar Eu sinto muito, Bob Por não te salvar Quem poder imaginar Os perigos se encontram abaixo do mar Eu sei que não somos amigos Pra sempre me arrepender Eu serei Te peço Eu te peço Termine com isso Só assim que livre eu serei Você era o único atrás Insistindo no meu segredo Acha que pode me parar Mas você só tá sendo ingenuo Eu fui quem acreditaria Se todos já te odeiam Se afundir em seu sofrimento Os números se retirar Não serei como um hunter Se você puder acordar Ainda terei chances Minha vez de devolver o favor Vai pagar por tudo que causou Veja seu braço é o arrancar Tá sentindo dor É minha vez de revidar Já não me importou Mesmo que eu não possa voltar E consertar o passado Eu farei o melhor Para todos estar acabado Acho que você nunca entendeu O nosso ciclo acaba aqui Posso não ser ninguém Mas ele era alguém Adeus eu de mim Quem poder imaginar Os perigos se encontram Abaixo do mar Que dessa armadilha Não pode escapar É a fórmula É a fórmula Quem poder imaginar Os perigos se encontram Abaixo do mar E o que segura é A sanidade é como Essa maldita fórmula Fórmula Secreto Secreto